Com o passar do tempo e o aumento da idade, é natural que haja um desgaste do corpo, causando o surgimento de doenças, dores que não existiam até então e uma mudança no estilo de vida, necessária para que se tenha uma melhor adaptação ao período da terceira idade. Os ossos normalmente são atingidos durante essa fase, tendo em vista que se tornam mais frágeis com o passar do tempo, e também são afetados pelos hábitos de vida das pessoas. Uma vida sem exercícios físicos e de má alimentação pode cobrar um preço alto em uma idade mais avançada. Osteoporose. A doença mais conhecida dessa lista é caracterizada pela perda da densidade óssea. Esse fenômeno causa uma maior fragilidade nos ossos, o que contribui para fraturas acontecerem de forma mais fácil. Dentre os diferentes fatores que podem levar ao surgimento da doença, além da idade, estão diabetes, tabagismo, falta de exercícios físicos. Falta de alimentos ricos em vitamina D e cálcio e amenopausa, que por conta da redução de estrogênio, também reduz o cálcio. Para se prevenir o desenvolvimento da oxoporose, é recomendado que se faça exercícios físicos regularmente para fortalecer o corpo de maneira geral. A ingestão de cálcio e vitamina D e se manter afastado do tabaco. Osteoartrose. Outra doença que é muito comum em idosos é a osteoartrose, também conhecida apenas como artrose. Esse tipo de artrite acontece quando o tecido que fica nas extremidades ósseas que se ligam sofre desgaste. Com isso, o osso fica mais espesso e forma saliências, os conhecidos bicos de papagaio. A patologia vem acompanhada por dores nas articulações atingidas, normalmente a região lombar, do joelho, das mãos, pescoço e quadris. Essa dor aparece no momento em que a pessoa afetada deseja realizar algum movimento mecânico que se utilize das articulações atingidas e desaparece quando se entra. Em repouso. Obesidade, sobrecarga nas articulações e defeitos proprioceptivos, são fatores que podem ser evitados como forma de prevenção dessa doença. O tratamento é não curativo, mas de controle. Tem por objetivo desde o controle de dor até a melhora funcional da articulação atingida. Desde mudança de hábitos de vida, medicações orais, locais, infiltrações e até mesmo procedimento cirúrgico, são medidas úteis para o tratamento. E aí esse vídeo te ajudou? Então deixe seu gostei no vídeo, e se for a primeira vez conhecendo o canal Artrite Rheumatoide muito além das juntas, te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos. Nossa rede sociais está logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus. Muita luz na sua vida e até o próximo Artrite Rheumatoide muito além das juntas. Beijos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL